20 anos de casado Tanto tempo sofrido Não aguenta tudo, banhas, filho Vamos a crer, criar sem pai Quando és um bom exemplo de mãe Tanto tempo de enxúria Passa fome, passa sede Com esperança, mãe te alcança Mas um dia, tudo te passa Vamos a crer, criar sem pai Quando és um bom exemplo de mãe Caso aguenta A hora que bebe, que bem moco E te torna agressivo E minha pele que te apaga E minha pele que te apaga Seu marido é pedreiro Se dinheiro é pouco Caso aguenta, baby, cheio Sucundido sem menis Ela chora, chora, chora Ela chora com coragem Minha filha o flam Hoje a mamãe larga, papá Hoje a eita, baby, cheio Eita, bem, injúria Nem dinheiro é catadão Eita, gera, gera, parigão Pouco tempo é te esquecer Oh, oh, oh Né, filha de unhos que até trabalha Bende peixe, tarampoco Com mais um pouco, rinhos, pai Já no catapassa fome O diabo, pai, que era assim Ele é homem de família Ainda tudo pode passar Ainda não pode ser feliz Seu marido é pedreiro Seu dinheiro é pouco Caso aguenta, baby, cheio Eita, bem, fria, na ele Seu marido é pedreiro Seu dinheiro é pouco Caso aguenta, baby, cheio Eita, bem, fria, na ele Seu corpo cheio e secatriz Onde está a ficha L'agüenta a base E aguenta para ser minis Ser alguém no futuro Bella, chora, chora, chora Bella, chora, todo o dia Bella, chora, chora, chora Bella, chora, todo o noite Bella, chora, chora, chora Succundir o seminis Bella, chora, chora, chora Bella, chora, todo o corajo Bella, chora, 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 chora